Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do livro de Engels, Anti-During. Vamos discutir hoje o capítulo 2 da parte segunda do referido livro. A parte segunda é dedicada a refletir sobre o que é a economia política. E Engels começa a discutir, nesta parte 2, como que, para pensarmos a vida social, temos que olhar inicialmente para a base econômica que estrutura a vida social. Isto é importante na medida em que Engels detecta, no pensamento de During, uma análise que procura explicar o social pela supraestrutura e não pela infraestrutura. No caso de During, seriam as relações de poder à política que explica a economia, o que explicaria a economia, e não a economia, a base material da sociedade, que forneceria os elementos para compreender de onde vem a política e as relações de poder, as relações de força. Isto é extremamente importante, uma vez que, no pensamento sociológico contemporâneo, é muito comum que se autonomize as demais manifestações que ocorrem no terreno do social em relação à economia. Neste sentido, se busca compreender as lutas identitárias a partir de si mesmas ou a partir dos novos tempos que surgiram, ou então se procura compreender as lutas raciais a partir dos novos tempos que surgiram. E, com isso, se joga para segundo ou enésimo plano a base a partir da qual estas lutas podem ser compreendidas, ou seja, a base material. Vejamos, pois, como Engels trabalha esta questão refutando a tese de Düring de que é o político que comanda o econômico. Este item 2 tem por título geral A Teoria da Violência e o Poder Engels parte de uma própria afirmação de Düring Dirá Düring A formação das relações políticas é, ou historicamente, fundamental E as dependências econômicas não são mais que um efeito ou caso especial E, portanto, sempre fatos de segunda ordem O primitivo tem que buscar-se no poder político imediato E não em um indireto poder econômico E ainda a Düring As condições políticas são a causa decisiva da situação econômica E a relação inversa não representa, senão, uma retroação de segunda ordem Portanto, é o político que determina o econômico E não o econômico que determina, em última instância, o político Engels observa que tal é a teoria de Düring Ou seja, tal é esta a teoria de Düring Portanto, para Düring, o que funda a vida social é um ato político É a política que vai fundar a sociedade E não a vida social que dará origem à política Um ato político constitui, portanto, para Düring O ponto de partida e o fato fundamental de toda a história passada Assim como da história presente Engels observa que esta teoria Esta teoria de que é o político que funda a sociedade Não é, contudo, uma teoria nova Pode ser encontrada em outros tempos históricos Mas, em todos os momentos, ela aporta o mesmo prejuízo Observará ele que a ideia de que é decisivo De que o decisivo na história são as ações políticas do poder e do Estado É uma marca da historiografia Para dialogar com esta hipótese ou tese Engels partirá da suposição de que ela pudesse estar correta Dirá ele, admitindo que o senhor Düring tenha razão Ou seja, de que toda a história possa reduzir-se ao submetimento do homem pelo homem Tampouco teríamos chegado ao fundo da questão Teríamos chegado a este momento Teríamos que nos perguntar como se chegou à própria relação de opressão Engels faz aqui uma ironia Engels faz aqui uma ironia resgatando a história de Robinson Crusoe E sua relação com sexta-feira Dirá ele, como chegou Robinson a oprimir a sexta-feira Por gosto? Nada disso Robinson oprime sexta-feira por uma necessidade essencialmente econômica Ou seja, dar conta da existência cotidiana dentro daquele isolamento E para isso precisa recorrer ao trabalho E ao explorar sexta-feira Consegue um caminho para que seja produzida com o trabalho de sexta-feira Os meios de vida para continuar vivo naquela ilha O poder, a violência é meio, observará Engels Enquanto que o econômico é o fim Ou seja, não é o poder, não é a violência, não é a política que funda o econômico E sim o econômico que funda as manifestações superestruturais Como o poder, a política, a ideologia, a religião e assim por diante O poder, a violência é meio Enquanto que o econômico é o fim Nessa medida é que a história mais fundamental só pode ser compreendida a partir do caráter econômico E não da situação política Em todos os casos conhecidos até hoje O domínio e a servidão ocorreu da mesma maneira que o domínio e a servidão Que Robinson Crusoe impõe a sexta-feira No entanto, Düring imagina que a agrupação política da burguesia dominante E o proletariado dominado existe por razões próprias E não pela consecução de benefícios e acumulação do capital Ou seja, são motivações políticas que conduzem à formação da burguesia e do proletariado E não relações econômicas específicas Cuja finalidade é utilizar o trabalho assalariado para acumulação crescente de capital Mais uma vez, Engels recorre ao exemplo de Robinson Crusoe Dirá ele Voltamos aos nossos dois homens Ou seja, Robinson Crusoe e sexta-feira Robinson, com o punhal na mão Converte a sexta-feira em seu escravo Mas, para consegui-lo Robinson necessita mais do que o punhal Um escravo não é útil para qualquer coisa Para poder usá-lo, há que dispor de duas coisas Primeiro, dos instrumentos e os objetos necessários para o trabalho do escravo Segundo, dos meios para seu miserável sustento Assim, pois, antes de que seja possível a escravidão Tem que ocorrer ou tem que haver alcançado já Ou tem que ter atingido já Um certo nível de produção E tem que dar-se certo grau de desigualdade Na distribuição dos frutos do trabalho E, para que o trabalho escravo se converta Em um modo dominante de produção de uma sociedade inteira Torna-se necessário ainda uma maior intensificação da produção O comércio e a acumulação de riqueza Ou seja, para que a relação de dominação exista É necessário que as condições materiais de existência Já se encontrem em um patamar mais desenvolvido É impossível escravizar alguém Se não tem como garantir o sustento de ambos Engels observa que quando Jung chama a propriedade atual Portanto, a propriedade burguesa Propriedade violenta E a caracteriza como aquela forma de domínio Que se baseia não meramente na exclusão do próximo Do uso dos meios naturais da existência Mas sim, coisa mais importante No submetimento do homem a serviço Serviu? Ele acaba invertendo a situação real O submetimento do homem a servidão Observará Engels Pressupõe em quem submete A disposição, ou seja, a posse Dos meios de trabalho Sem os quais não poderia utilizar o submetido Ou seja, sem o qual Se esses meios de trabalho não fossem privados Não tem como ele submeter um outro ao trabalho No caso da escravidão Continuará Engels Pressupõe a disposição Portanto, a posse Dos meios de vida Sem os quais não poderia manter-se o escravo Em todos os casos Se pressupõe, pois, uma riqueza Riqueza no sentido de produção de valores de uso Que podem ser transformados em mercadoria Portanto, podem ser comercializados Em todos os casos Se pressupõe, pois, uma riqueza média Essa riqueza pode ter sido roubada E fundar-se na violência Porém, isto não é, em absoluto, necessário Esta riqueza superior Pode também ter sido conseguida Com o trabalho, com o roubo Com o comércio Até com a ficção e o cansaço E mais Tem, inclusive, necessariamente Mas, independente de tudo isso Precisa ter sido conseguida Necessariamente Pelo trabalho Antes de poder ser roubada Em algum sentido Ou seja, não tem como se roubar algo Se não foi produzido Alguma coisa para ser roubado Engels observa Que a propriedade privada Não aparece em absoluto Na história Como resultado exclusivo Do roubo E da violência E sim Como um ato contínuo Pelo qual Os diversos coletivos Desde as estruturas comunais Até aquelas de classe Tiveram que produzir E reproduzir Seus meios de existência Para referendar Ou para reafirmar A sua argumentação Engels apresenta Algumas características Daquilo que caracterizava O que tanto ele Quanto Marx Chamam Por modo de produção Asiático Vejamos como Engels apresenta De uma maneira Bastante breve A estrutura Deste modo de produção Asiático Vamos pegar aqui A passagem Na sua integralidade Dirá ele Na antiquíssima comunidade Primitiva De todos os povos Com cultura Cultura no sentido De povos Nos quais Se conhece Como é que eles Se desenvolveram Não quer dizer Que Engels Vá considerar Que os primeiros Agrupamentos humanos Não tivessem Uma forma de cultura Aqui fundamentalmente Cultura São aqueles povos Que têm registrados Em escrita O conhecimento De como eles Se estruturavam Na antiquíssima Comunidade primitiva De todos os povos Com cultura Reveste Já no seio Da dita Comunidade O intercâmbio Com os estrangeiros E portanto A existência Da forma Mercadoria À medida Que os produtos Da comunidade Portanto Daquela vida comunal Na qual ainda Não existia Uma estrutura De classes À medida Que os produtos Da comunidade Vão tomando Progressivamente A forma De mercadoria À medida Que o intercâmbio Vai deslocando Também no interior Da comunidade A originária Espontânea Divisão do trabalho Nessa mesma medida Vai tornando-se Desigual À situação Patrimonial Dos diversos Membros da comunidade Vai fundindo-se Mais profundamente Ou vai desmoronando Mais profundamente A velha comunidade Da propriedade Do solo E vai originando-se Cada vez mais Rapidamente A comunidade Ou vai caminhando Cada vez mais Para o seu desmoronamento Esta comunidade Ela vai se desagregando Na sua estrutura inicial De aldeia E que era ancorada Fundamentalmente No trabalho De camponeses Parcelários O despotismo oriental Este despotismo oriental Está fazendo referência Àquilo que eles denominam Por modo de produção Asiático O despotismo oriental E A Contínua Mudança Do domínio Dos povos Nômades Conquistadores Não bastaram Durante milênios Para destruir As velhas comunidades Porém A paulatina destruição De sua indústria doméstica Indústria no sentido De produção De valores de uso A progressiva Destruição De sua indústria doméstica E A espontânea Pela concorrência Dos produtos Da grande indústria Precipita Aceleradamente Sua dissolução Aqui Engels está retomando Uma discussão Que Marx apresentará Em seus dois textos A dominação britânica Na Índia E futuros resultados Da dominação britânica Na Índia Ali Marx observará Como que esta estrutura Que ele chama Por despotismo oriental Ou modo de produção Asiático Como que esta estrutura Permaneceu fundamentalmente Sem mudanças Durante milênios Mas quando a dominação Inglesa chegou Ela mudou toda a base Econômica Daquela sociedade Portanto Não é a violência Que vai destruir Aquelas antigas organizações Formas de produção E sim É a própria introdução Da máquina Dos produtos ingleses Da grande indústria Portanto O econômico Vai ser o carro-chefe Para a destruição Daquelas antigas formas De sociabilidade Há um estudo Muito interessante Neste sentido Que é o estudo De Nestor Garcia Canclini Onde ele investiga As culturas populares Sob o capitalismo Mostrando como Que a penetração Dos interesses econômicos Junto às comunidades indígenas Foi destruindo Cada vez mais O artesanato indígena E a cultura indígena Mais tradicional Fica aqui A indicação Deste importante livro De Nestor Garcia Canclini Um livro bastante antigo Que já conta lá Com seus 50 anos Foi publicado Lá nos anos 80 No Brasil Pela editora brasiliense Mas que continua sendo Um livro fundamental Inclusive reeditado Recentemente Com prefácio atualizado Do autor As culturas populares Sob o capitalismo Prossegue Engels Sempre que se desenvolve A propriedade privada Ocorre A consequência Sempre que se desenvolve A propriedade privada Ocorre Ocorre isto Em consequência De uma mudança Na situação E as relações De produção E intercâmbio Portanto No interesse Em aumentar A produção E estimular O comércio Isto quer dizer Que estas transformações Ocorrem Por causas econômicas A violência A violência Observa ele Não desempenha Nisto Nenhum papel Tem que existir Previamente A instituição Da propriedade privada Para que o bandido Possa apropriar-se Do bem alheio A violência Pode Alterar A situação Patrimonial Porém Não pode Criar a propriedade Privada Como tal Aqui Engels Está apresentando Questões Que são desenvolvidas Por exemplo Por Marx No capítulo Da acumulação Primitiva É lógico Que as ações Violentas De caráter direto De massacre De determinados Coletivos humanos Ela Existe no interior Da história Mas A motivação Dessa violência Não é a violência Em si E sim Criar as bases Para um determinado Desenvolvimento Econômico Naqueles territórios Ou então Se apropriar Economicamente Das riquezas Daquele território Pensemos Por exemplo Que a escravidão Negra É algo Extremamente Violento Tal como Se processou No período De desenvolvimento Do capitalismo Mas o que Produz A escravidão Dos negros Não é Inicialmente Qualquer tipo De ódio Que os brancos Pudessem sentir Contra os negros E sim Necessidades econômicas Que precisavam Ser satisfeitas Nas colônias Portanto O econômico É o ponto De partida Para se pensar Estas manifestações Que decorrem No plano Supraestrutural E que assumem Dimensões Bastante Mistificadas No plano Supraestrutural E prossegue Engels Nem sequer Podemos Utilizar A violência Nem a propriedade Fundada Na violência Para explicar A servidão Do homem Em sua forma Mais moderna Aquela do trabalho Assalariado A transformação Dos produtos Do trabalho Em mercadorias Portanto Em valores De uso Que terão Que servir Para ser Trocados Por dinheiro Por outras Mercadorias A transformação Dos produtos Do trabalho Em mercadorias Isto é Sua produção Para a troca E não para O próprio consumo Ou seja Não mais Para servir Apenas Como valor De uso Desempenha Na dissolução Da velha Comunidade Na generalização Direta ou indireta Da propriedade Privada Um papel Fundamental A produção Mercantil Ao chegar A certo Grau De desenvolvimento Se transforma Em produção Capitalista E as relações De exploração Não se dão Em função De uma vontade De poder Abstrata E sim Como um meio De dominação Econômica Propiciado Pela posse Dos meios De produção Nas mãos De alguns E pela despossessão Dos meios De produção Por parte De outros Ainda Que excluamos Toda possibilidade De roubo Violência E estafa E aqui Engels está colocando Uma suposição Ainda que excluamos Toda possibilidade De roubo Violência E estafa Ainda que admitamos Que toda propriedade Privada Se baseia Originalmente No trabalho Exclusivo Do próprio Proprietário E que Em todo O processo Posterior Não se trocam Se não valores Equivalentes Ainda Ainda neste Caso Tropeçaríamos Necessariamente No curso Do desenvolvimento Da produção E do intercâmbio Com a monopolização Dos meios De produção E de vida Nas mãos De uma classe Pouco numerosa Com o esmagamento Da outra classe Ou seja Os proprietários Excluídos Da possessão E que No entanto Constituem A maioria Do contingente De seres vivos Na sociedade Ainda que abstraíssemos De todos os elementos Continuaríamos Encontrando Portanto Uma determinada Estrutura econômica Capaz de explicar Em última instância As manifestações De segundo grau Engels observa Que as crises Por exemplo Elas não ocorrem Em razão De desvios Subjetivos E sim Como desdobramento De estruturas Objetivas Que são aquelas Da própria Forma De acumulação Do capital Todo o processo Portanto Se explica Por causas Puramente econômicas Sem que tenham Sido imprescindíveis O roubo A violência O Estado Ou qualquer Outra forma De intervenção Política Engels Para reforçar Ainda mais O seu argumento Recorre A transição Da sociedade Feudal Para a sociedade Burguesa Embora Lutas políticas Tenham sido Travadas No período De transição Da sociedade Feudal Para a sociedade Burguesa E no período De constituição Da burguesia Até ela se tornar Classe dominante Engels observa Que estas lutas Políticas Elas tinham Uma razão De ser No terreno Econômico Dirá ele A burguesia Lutou Contra o feudalismo Conquistou Uma posição Atrás Da outra Ao longo Do tempo Através de uma luta Constante Contra a nobreza Até Que acabou Por tomar O poder Derrubando Definitivamente A nobreza Na Inglaterra Houve um processo Específico Enquanto na França A burguesia Teve que Decapitar A feudalidade Os senhores Feudais No caso Da Inglaterra O processo De realização Da revolução Burguesa Contou Com um Aburguesamento Progressivo Dos setores Rurais Que foram Assimilados Até Se tornarem Um mero Ornamento Da própria Ordem Burguesa Oras Como a burguesia Conseguiu Isto Ela conseguiu Por uma mudança Política Não Conseguiu Por uma mudança Na situação Econômica Ou seja Foi se fortalecendo Cada vez mais Economicamente De tal modo Que esta transformação E este fortalecimento Econômico Acarretou Depois O processo Que Resultou Na possibilidade De dominação Da burguesia Portanto A luta Da burguesia Contra A nobreza Feudal Ela foi Encaminhada Sobretudo A medida Em que a burguesia Esteve Esteve Na posse Da nobreza Com a exceção De um período No qual Com o poder Real No qual O poder real Utilizou Uma fusão Com a burguesia Para lutar Contra a parte Da nobreza No entanto Quando O poder real Abandona A burguesia Para unir-se Novamente Com os feudais A partir Do momento Em que a burguesia Ainda impotente Politicamente Começou a tornar-se Perigosa Por causa De seu crescente Poder econômico A monarquia Voltou a aliar-se Com a nobreza E provocou Assim Primeiro Na Inglaterra E logo Na França A necessidade Da própria Realização Da revolução Burguesa Ou seja A revolução Burguesa Era fundamental Para realizar Os interesses Econômicos Da burguesia Interesses Econômicos Estes Que se viam Prejudicados Pelas travas Políticas Criadas Pelo modo De produção Feudal E pela própria Estrutura produtiva Do modo De produção Feudal Desde o ponto De vista Político Prossegue Engels O nobre Seguia sendo Tudo Enquanto que O burguês Não era nada Desde o ponto De vista Social O burguês Passou a constituir Agora A classe Mais importante Do Estado Enquanto que A nobreza Foi progressivamente Perdendo Todas as suas Funções sociais E se limitou A perceber A receber Sob forma De renda O pagamento Pelas Suas funções Ou pelas terras Que tinha Arrendado A revolução Da burguesia E isto é Inegável Historicamente Observa Engels A revolução Da burguesia Ou as revoluções Burguesas Destruíram O velho E corroído Sistema Político Criando No seu lugar Condições Políticas Novas Para realizar Os interesses Da situação Econômica Nova Que era Aquela Que atendia Aos interesses Da burguesia Portanto Não é a política Que conduziu Ao desenvolvimento Da burguesia E sim O desenvolvimento Econômico Da burguesia Que conduziu A necessidade De lutar Pelo poder De Estado E portanto Reformular Toda Toda A concepção Política E mesmo A estrutura Política Que sedimentava A dominação Da feudalidade Neste processo Observará Engels A burguesia Criou Independentemente Da sua vontade O proletariado Mas este Crescimento Do proletariado Ele não resultou De uma Determinação Etérea Ou subjetiva Ele se amarrou Ao próprio Desenvolvimento Sócio-histórico Das bases Econômicas Que estruturavam O desenvolvimento Da burguesia E com isso Engels Encerra A discussão Deste capítulo Que é o item 2 Da parte 2 Do anti-Juring A parte 2 Que é dedicada A economia Política E este item 2 Que tem por Foco A teoria da violência E o poder O que é que Engels Está procurando Demonstrar aqui A todo momento Ele está procurando Demonstrar Que se queremos Compreender Efetivamente O desenvolvimento Sócio-histórico Não é partindo Da supraestrutura Que vamos conseguir Aprender Este desenvolvimento Temos que partir Da infraestrutura Não que o econômico Determine tudo Mas Em última instância O econômico É o motor Do processo E é a partir dele Que brotam as representações Inclusive A representação Ou o imaginário De que é a política Que comanda Economia E não a política Que em última instância E não a economia Que em última instância Comanda A política É isso por hoje Espero que tenham gostado Da discussão Como sempre Encaminhem suas considerações Positivas Ou negativas Leiam O anti-Juring Que muito embora Seja um texto Extremamente cansativo Às vezes também Extremamente proíxo Por parte de Engels Traz elementos fundamentais Para compreendermos A concepção Materialista Da história Há um hábito De sempre Se fazer Ou de Geralmente Se restringir À leitura Do manifesto E daquela primeira parte Da ideologia alemã São textos importantes Mas A teoria marxiana E mesmo Engelsiana Ela é muito mais rica Do que Apenas Estes dois textos E Vários outros Conseguem Esclarecer Ou Colocar Em evidência Com mais clareza O que é A concepção Materialista Da história E por que Marx e Engels Privilegiam Como ponto de partida O econômico E não Manifestações De segunda ordem Que Ainda que Importantes Não são As ontologicamente Fundantes Da vida Social Até uma próxima Tchau 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 Obrigado.